Mais de 17 mil alunos de 154 escolas públicas e particulares e grupos de idosos vão passar pelo Parque Neibraga até o fim da Espolondrina 2015. São as visitas agendadas, que transformam diversão em aprendizado. Na manhã desta quarta-feira, a sala de aula para muitos estudantes foi o Parque de Exposições Governador Neibraga. Estes alunos do Instituto Federal do Paraná tinham como tarefa pesquisar sobre as inovações tecnológicas da feira deste ano. Eu pretendo cursar alguma engenharia, eu ainda não decidi qual, mas eu acho que isso de uma certa forma ajuda a gente também, porque a gente tem o contato direto com profissionais dessa área e a gente vê se é isso mesmo que a gente quer. Eles aproveitaram para ver de perto como funciona esta máquina agrícola. Alguns tiveram que perder o medo de altura, mas todos ficaram encantados com a alta tecnologia do equipamento. É bem legal de ver a tecnologia, a inovação que eles vão colocando aí nas máquinas e na agropecuária, nas sementes, é bem interessante. Os mais novinhos ficaram impressionados mesmo com os animais. Estes jovens são moradores da região leste de Londrina. E claro, para eles, vir a expô é sinônimo de diversão. Vale te dar fotos ao lado dos bois e não poderia faltar a famosa selfie para as redes sociais. E ainda é possível agendar visitas, mas apenas para o dia 17 à tarde. Os interessados devem fazer a solicitação pelo e-mail escolas.srp.com.br.